Natal é tempo de amar, partilhar, celebrar, de estarmos juntos de quem mais gostamos. No comércio local, queremos continuar próximos de ti. A dar vida às ruas. A criar memórias inesquecíveis. A surpreender com os detalhes da Rita, as recomendações do Sr. Manuel, a amabilidade da Adélia ou o profissionalismo do Ricardo. Queremos continuar a promover um emprego de qualidade. Apostando num modelo de comércio sustentável, moderno, próximo. Queremos continuar a construir juntos uma cidade mais desenvolvida, mais vibrante e mais feliz. Queremos que saibas que estamos aqui para ti e por ti. Comércio local. Sempre perto de quem importa. Música 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 Música